Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal Os dois vaqueiros aí que deram um show na Arena JS Rocha O Vaqueiro Peixe da Lama e o Vaqueiro Tiago do Japi Eles acabam aí de rachar o primeiro lugar na categoria profissional Os dois campeões aí, o Tiago do Japi e o Vaqueiro Peixe da Lama Foi aí uma disputa muito emocionante Após 12 rodadas, saíram aí os grandes campeões do profissional Boiada aí muito boa na disputa e eles deram um show Dois vaqueiros aí muito merecidos, eles que deram um show O Peixe da Lama que vinha montando aí o cavalo Nobre Faro Walter E o Vaqueiro Tiago do Japi, eles que vinha aí montando o Lampard Shade Todos os dois vaqueiros, eles que vinham trazendo aí a representação do Romário Rocha E deram um grande show, esses dois grandes vaqueiros Se consagraram os dois grandes campeões E é isso aí Vaqueirama Agradecemos a todos vocês, vem acompanhando todo o nosso conteúdo Vem se inscrevendo no nosso canal Valeu, tamo junto e é nóis